Um projeto chamado Caçadores de Bons Exemplos é um projeto magnífico onde faz você, faz nós mudarmos o nosso olhar e procurarmos no outro o melhor desse, o que ele faz de melhor, buscando os melhores exemplos e compartilhando com todo mundo essas experiências. Os nossos próximos palestrantes são a Yara e o Eduardo, um casal que dedicou a vida a procurar o melhor dos outros. Olha que história fantástica. Um belo dia, um casal apaixonado acorda e decide largar tudo para correr atrás de um sonho. Largar tudo mesmo. Emprego, casa e sair pelo Brasil para se transformar em caçadores de bons exemplos. Um casal como tantos, tranquilo, pacato, sem a menor vontade de deixar o interior. Nunca fizemos uma viagem de aventura nem nada. Por isso foi um espanto quando eles decidiram jogar tudo para o ar e cair na estrada. Providências, pedir demissão, vender a casa própria e só. Nós tínhamos vários questionamentos dentro da gente. Como a grande maioria de vocês também tem. Quem aqui nunca parou para pensar qual é o verdadeiro sentido da vida? Tipo, o que é que eu estou fazendo aqui? Todo mundo, uma hora ou outra, pensou. Será que nós estamos aqui apenas para comprar sapato, roupa, carro, casa? Namorar, casar, construir uma linda família, construir um lindo patrimônio, morrer e deixar uma herança para os nossos filhos? Só isso? Será que a gente está aqui apenas para olhar para essa parte do corpo, umbigo e bolso? Ou será que a gente está aqui para subir um degrau e olhar com o coração? Tudo bem com vocês? Oi! Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer falar com vocês. Eu estou muito orgulhoso de tê-los aqui e muito feliz mesmo, porque são pessoas que eu aprendi a admirar e estou seguindo a todo mundo e aprendo muito com vocês. Muita gente, um pouco da sua trajetória, como começou esse projeto e como ele evoluiu até o momento? Nós temos que te agradecer pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de partilhar as histórias aqui, e eu sempre falo isso, nós somos caçadores e vocês são os bons exemplos que a gente procura. Bom, mas para quem não nos conhece, eu sou a Yara. Eu sou o Eduardo. Nós somos os caçadores de bons exemplos, resumidamente um casal que cansou de ouvir notícia ruim. E aí nós decidimos tomar uma atitude, nós vendemos tudo que nós tínhamos, doamos as nossas coisas, nos comprometemos a ter apenas aquilo que a gente conseguisse carregar. Então nós moramos num carro há 10 anos, esse ano a gente está completando 10 anos, e tudo isso foi motivado por alguns questionamentos que nós tínhamos dentro de nós. O primeiro deles é, cara, só existe notícia ruim no mundo? Cadê as pessoas boas? Lá em 2010, estava o Estado Islâmico começando, corrupção, muita notícia ruim, e eu e o Dudu, sendo totalmente egoísta, trabalhando só para o nosso próprio umbigo, nunca olhamos para ajudar o próximo, então a gente não sabia o que fazer, nem como fazer para mudar algumas coisas. Aí nós vimos uma frase de Gandhi, que é, seja a mudança que você quer ver no mundo, seja a mudança que você quer ver no mundo. A gente, o que significa isso? Nós interpretamos, tira o bumbum da cadeira e vem botar a mão na massa. Para de falar de problema, já tem gente demais falando de problema, vamos falar de solução. Vamos parar de ser telespectadores, para a gente ser personagem da transformação que a gente quer. Aí nós olhamos um para o outro, então vamos lá, foi aí que a gente vendeu tudo. Fomos para a estrada, 2011, 2012, 2013, nos transformando, transformando o casal. Quer mudar o mundo, faz o mais difícil, mude a si mesmo, né? A sua casa, rua, bairro, cidade, estado, país, quem sabe juntos a gente consegue fazer essa ressonância do bem. E a gente foi se transformando, conhecendo projetos lindos, incríveis, até que em 2013 a gente foi em um, que é uma pancada na cara de todo mundo. O pai perdeu o filho e assassinado e doou o sítio para cuidar de 80 crianças. E aí você entrar naquele lugar, você imaginar que tinha muito estupro familiar, saber das histórias, saber das dores daquelas crianças é muito difícil. Às vezes as pessoas acham que a gente vive um mundo de poliana, só a cor de rosa, só ver coisa boa. E não é, a gente vê o pior do ser humano diariamente. A gente decidiu falar da solução. Nós ontem, sábado, domingo, feriado, a gente trabalha todos os dias. Esse dia era um sábado. Que tinha sido retirada emergencialmente da casa dos pais três crianças. Não falavam. Elas não eram mudas, mas é porque os pais batiam a cabeça delas na parede, era trauma. Com o corpinho todo embarcado de cigarro. Bom, eu sentei com aquelas crianças, acabou o projeto Caçadores de Bons Exemplos. Começou ali um laço familiar, uma família adotiva. O Dudu percebeu o meu envolvimento, começou a me tirar. Falei assim, amor, depois a gente volta, eu preciso conversar com você. Como era no sítio que tinha uma porteira, eu chorava. Do fundo do útero. Porque tudo de ruim que a gente já viu. Tanta gente que tem tanto, que não faz nada. E tanta gente que tem tão pouco e consegue impactar tanto. Fui chorando, chorando, Dudu. Cara, e agora? A gente para o nosso projeto pra gente ter a nossa grande família biológica e adotiva. Que eu sempre tive esse sonho. Ou a gente continua impactando a vida das pessoas com o nosso trabalho, com o nosso projeto? E nós estamos lembrando de alguns impactos. Um deles, a gente estava com 500 jovens numa universidade. E aí, contando das nossas histórias, levantou um jovem e disse assim. Eu não tive pai nem mãe. Eu morei em um abrigo até os 18 anos e ninguém quis me adotar. Pai e mãe pra mim são aqueles que nos direcionam no caminho do bem. Há dois anos eu sigo vocês e eu mudei a minha vida por isso. Muito prazer, meu nome é Guilherme. Tenho 21 anos, sou o primeiro filho adotivo de vocês. Naquele momento, naquela porteira, lembrando desse impacto no Guilherme, na vida dele. A gente fez uma reflexão. No mundo de 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões, aonde antes da pandemia, quase 1 bilhão ainda passava fome, é necessário a gente colocar no mundo pra chamar de nosso só porque tem nosso DNA? Ou os nossos filhos devem ser todos aqueles que precisam de ajuda, independente da idade? Hoje, se todos nós estamos numa casa só, que é o planeta Terra, a nossa família, será que é só a biológica que tá debaixo do nosso teto imóvel? Ou a nossa família são todos que estão aqui no planeta Terra, na nossa casa? Então, lá naquela porteira, nós entendemos que nós não poderíamos viver mais um sonho individual. Uma transformação apenas interior. Nós precisávamos de viver também uma transformação exterior. Nós não poderíamos pensar mais no sonho da Yara e do Dudu. Nós tínhamos que realmente pensar nesse sonho coletivo. E não mais pensar no passado ou nos preocupar com o futuro. A gente tinha que viver integralmente o hoje, fazendo o máximo da nossa ação, da nossa transformação. Algumas pessoas dizem, ah, viva como se fosse o último dia da sua vida. Como se hoje, você fosse morrer hoje. O que você faria? Só que a gente tem uma outra reflexão. Viva como se fosse o único dia da sua vida. Esse é o único dia. Qual o legado que você vai deixar? Você vai deixar só uma herança material para os seus filhos, para a sua família biológica, como um legado para a humanidade. Mudar o mundo, quando a gente fala, não é o mundo planeta Terra, mas o mundo das pessoas que passam pelo nosso caminho. Isso é possível. Então, lá naquela porteira, transformou o nosso projeto, transformou a nossa vida. O que era apenas algo de 2011 a 2015, se transformou no nosso trabalho, na nossa missão, no nosso propósito mesmo de vida. E é o que a gente faz e tem muito orgulho de fazer diariamente. Resumidamente, essa é a nossa história. Bom, na verdade, estou aqui um pouco paralisado, já emocionado e muito emocionado, na verdade. Imagino que vocês tenham ser emocionado e emocionado muita gente dentro desse período de 10 anos. Quem são essas pessoas que assistem vocês? O que vocês compartilham com elas? Quais são as trocas de saberes? Me conta algumas histórias sobre isso, como desse rapaz que chamou vocês de pai pela primeira vez. A gente tem tantas transformações que aconteceram conosco, como também transformações das pessoas que tiveram contato com o projeto. Mas eu acho que vou começar contando sobre as pessoas que a gente encontrou pelo caminho e que nos transformou. Porque quem são esses heróis invisíveis que a gente tem no nosso país? Quem são essas pessoas que constroem? Não são santos? Não, não são. São seres iluminados? Não. São pessoas boazinhas, altruístas? Às vezes, não. Tem gente que muda pelo amor e tem gente que muda pela dor. Nós conhecemos um professor que criou 1.700 tecnologias sociais de como educar uma criança. A pedagogia do brinquedo do sabão da roda, que é o Tião Rocha, no Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, no Vale de Aquitinhonha. Um médico que largou tudo em São Paulo para vacinar os ribeirinhos da Amazônia, e criou uma tecnologia social brasileira, que é o Barco Abaré, o Eugênios Canavino e Saúde Criança. Nós temos uma tecnologia social brasileira que é extremamente potência mesmo de transformação, que é o Banco Palmas, a Moeda Social Joaquim Mello, em Fortaleza. Que ele começou, hoje são vários bancos comunitários, mas ele começou numa comunidade que era lixão, e outro bolsão de extrema pobreza, e outro bolsão de pobreza, e através da moeda social, do empoderamento dos pequenos negócios locais, ele conseguiu transformar tudo isso em um bairro de classe média. Nós temos a Roseli, que é uma garia analfabeta, que empodera 200 famílias em Porto Alegre. Nós temos a Cristina, que perdeu a filha, abusada sexualmente, assassinada, enterrada no quintal da própria casa dela. Ou seja, não existe maior dor para um ser humano. E ela decidiu transformar essa dor em amor, porque ela pensou, chorar não vai trazer minha filha de volta. Eu tenho que fazer com que outras famílias não passem pela dor que eu estou passando. Criou o movimento Maria Cláudia pela Paz. Nós temos o Cléuvis, que era um cara que estava preso, ele tinha cometido... Ele era assassino, traficante, usuário de drogas, e aí uma pessoa perguntou o nome, olha a potência de, às vezes, o pequeno gesto também. Às vezes as pessoas, ah, tem que ser algo grandioso, né? Não, a gente tem que fazer o nosso melhor, não precisa ser algo grandioso, mas o nosso melhor. Uma pessoa perguntou o nome dele, deu um abraço e um beijo no rosto. Diz ele que desmontou naquele momento, porque ele lembrou que o sonho da vida dele... A gente tem um monte de sonho, né? Ah, o sonho é ter uma casa, um carro, uma moto, um motorhome, né? O sonho da vida dele era ter piolho, para a mãe dele poder fazer um carinho na cabeça dele, que ninguém nunca tinha feito. Ele foi lembrando tudo de ruim que as pessoas fizeram com ele, e tudo de ruim que ele fez com as pessoas. Mas ele chegou a uma conclusão, que ele era inteligente, só que ele estava usando a inteligência dele para o mal. A partir daquele momento, ele decidiu usar a inteligência dele para o bem. Resumindo, há 20 anos, esse cara atende mais de 200 crianças em sorriso no Mato Grosso. Ó, os de yoga, meditação, artesanato, reforço escolar, alimentação. Sorriso é a capital do agronegócio no país, a maioria das crianças que estão com ele passam fome, né? Então, assim, são vários projetos e várias pessoas que a gente foi entrando em contato, e a gente foi se transformando. Porque... São mais de 6.200. São mais de 6.200 histórias. A gente tem um mapa com geolocalização, onde tem essas histórias, para que as pessoas possam identificar rapidamente os projetos que têm perto das suas casas. Para que isso? Porque quando a gente começou a ter contato com essas pessoas, a gente começou a olhar a nossa sombra e a nossa luz. E falar assim, cara, a gente precisa de potencializar o que a gente sabe fazer de melhor. A gente precisa de jogar luz nesses heróis invisíveis. A gente precisa de mostrar que é possível a gente construir um país melhor, um mundo melhor. E às vezes está do nosso lado, né? Às vezes está do nosso lado. Rodrigo Bajo, um dia ele foi fazer o planejamento da vida dele, como eu quero estar daqui 10 anos, mais rico ou mais feliz. Ele foi dormir e teve um sonho com crianças pobres, tendo acesso à informática e à internet. Ele acordou e... É isso. Eu quero ser mais rico, mas não com o meu próprio bolso, para impactar a vida de jovens. Ele criou o primeiro Comitê de Democratização da Informática, hoje o Recode. Ele já impactou mais de 1 milhão e 600 mil jovens. A Alcione, que começou a levar alimento, roupa, brinquedo para o sertão, no nono ano estava levando 100 caminhões de alimento, roupa e brinquedo e percebeu que não era só isso. Ela tinha que fazer mais. Aí construíram casas de alvenaria, depois levaram escola, depois levaram cursos profissionalizantes. Resumindo, os amigos do bem construíram quatro cidades do bem, pelo sertão Ceará, Pernambuco e Alagoas. Cidades totalmente estruturadas. Então, a partir do momento que a gente teve contato com essas pessoas, a gente começou a nos transformar. E esse processo de transformação de dentro para fora, a gente começou a inspirar outras pessoas, contando essas histórias. Ah, nunca ajudei ninguém. Começou a ajudar. Ah, eu queria fazer alguma coisa. Começou a fazer. Eu não sei quem ajudar. Eu não sei quem ajudar, nem como ajudar. A gente começou a conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Missões se fazem com os pés dos que vão, joelhos daqueles que oram, com as mãos daqueles que contribuem. Então, conectar essas pessoas é extremamente importante. E aí, para finalizar, uma história que me marca muito, lá na Amazônia, um garoto chegou perto de mim, perguntou o que a gente fazia, a gente resumiu. Aí ele virou e falou assim, e a gente resumiu e finalizou assim, a gente distribui essas informações gratuitamente para outras pessoas se inspirarem e também mudarem o mundo ao seu redor. Aí ele virou e falou assim, bom, se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros. Uau! Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir o nosso trabalho assim. Eu comecei a chorar, abracei ele, aí ele me pegou no fundo dos meus olhos e completou. Eu não conheço ninguém tão rico como vocês. Eu tinha acabado de falar para ele que a gente tinha vendido tudo, fazia um projeto voluntário. Ele disse que não conhecia ninguém tão rico como nós. Essa vivência a gente traz ela diariamente com a gente, porque tipo, quais são os tesouros que a gente está distribuindo na nossa vida? Qual que é a riqueza que verdadeiramente vale a pena? Tem muita gente que corre em busca dos bens materiais, né? Hoje para a gente, a gente acredita que fazer o bem seja o mais importante. O verdadeiro sentido da vida é fazer sentido em outras vidas. não só passar pela vida do outro, é passar e deixar uma marca, e essa marca tem que ser positiva sempre, né? Então, nós aprendemos muito com esses heróis que a gente encontrou por todos os estados brasileiros, que foi nos transformando, e a partir do momento que foi mudando interiormente, a gente começou também a impactar outras pessoas. E, na verdade, a gente acaba ganhando mais do que a gente dá. É uma troca sempre, uma troca sempre. É uma troca sempre. E vocês percebem que o mundo está mudando? Vocês têm dez anos de estrada. É claro que a gente, à medida que a gente vai trabalhando, que a gente vai despertando desse olhar, a gente vai começando também a ser cercado por pessoas iluminadas. E, daqui a pouco, a gente começa a não perceber o mal. Tem essa reação natural. Porque tem tanta gente boa ao nosso redor, tanta energia boa ao nosso redor, que a gente se alimenta dela, e a gente se comunica com essas pessoas, e com esses projetos, se conecta, como vocês fazem, e acaba... Algumas pessoas me perguntam, às vezes, tá, mas... E aquelas pessoas que fazem isso... Eu não conheço essas pessoas. Na verdade, elas chegam muito pouco até mim. Porque o meu tempo é trabalhando com as pessoas que fazem, que transformam. Então, eu não conheço muito a realidade que você está falando. Bom, mas vocês percebem que, durante esses dez anos, a humanidade em si, principalmente depois da pandemia, está mudando os seus valores? Como é que é essa... Principalmente agora, você acha que a gente está mais no ser do que no ter? Ou será que a gente está seguindo os caminhos, os ensinamentos? E estamos mais preocupados com construir ou defender um bem comum? Mais cuidar do que... A gente desenvolver uma... uma humanidade dentro desse nosso mundo? Sem dúvida nenhuma. A gente tem visto uma transformação, assim, no mundo, muito grande, de alguns anos para cá, assim. Estamos jovens. É, principalmente no dia atrás, nem se falava em negócios de impacto social. Eu não sei se a gente está assistindo, se conhece, o setor 2,5. Antigamente era falado do primeiro setor, o poder público, o governo, o segundo, empresas, o segundo setor, empresas, e o terceiro, a sociedade civil, o ônibus, instituições e tal. Agora, tem um setor 2,5, ou seja, pessoas que não querem ser uma empresa com lucro apenas para o próprio bolso, mas também não querem ser uma organização sem fins lucrativos. Então, é uma empresa que tem um impacto social, todo lucro é para gerar. Isso é incrível, apesar de ser muitos anos que já tem, mas era pouco falado, agora se fala muito disso. Nós acreditamos que o grande legado, principalmente dessa pandemia, será a solidariedade. Porque tem muita gente que estava dormindo, que estava rindo do sofrimento do outro. Outras pessoas não conseguiam dormir porque tinham muita fome, e outras pessoas não conseguiam dormir porque tinham muito bem e ter medo daqueles que tentaram nos enrobar. A conclusão, não estava dormindo, né? Um grande grupo. É, um grande grupo estava desesperado, ou estava dormindo ou estava desesperado, com medo, com pânico. Então, a gente acredita que o grande legado será a solidariedade que muita gente se abriu, se olhar, né? Poxa, eu não preciso mais me manter nesse tipo de ciúme, o que é essencial, na minha vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu nasci para quê? Para que eu estou aqui? Para namorar, casar, continuar uma linda família, trabalhar, ganhar dinheiro, continuar um potimor, morrer e deixar uma herança? Ou será que eu estou aqui para fazer a diferença na vida do escritor? Então, a gente tem visto, sim, muitas pessoas acordando e se abrindo para esse momento, se abrindo para a solidariedade, se abrindo e entendendo que nós somos interdependentes e parando de contar desculpa, porque o ser humano tem mania de contar desculpinha, né? A gente é um caráter, isso. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu faço alguma coisa. A gente conhece uma faxineira que ganha muitos salários mínimos por mês mora no barracão de lona e eu tenho que ser que eu tenho crianças de contrapartir escolar. Precisa de dinheiro? Ah, eu estou com probleminha nas costas, quando eu melhorar, eu faço. A gente vai ser tetrapléstica que está mudando o português por bordo da liberdade. Ah, mas eu preciso estudar, nem eu comentei mais medo sobre a roseria analfabeta que quando era que eu tinha essa família. Ah, mas eu sou ruim, eu sou uma pessoa que eu sou boa, quem faz isso é só pessoas boas. A gente conhece o Celso Santos que faz um trabalho lindo no Guiaú que ele era um cara mau mesmo, tinha 32 processos na escola, muito ruim, ele falou assim, tudo que eu faço é grande, o público é grande. Então, se eu tiver que fazer isso aí, também tem que ser grande. Eu faço uma política pública no Guiaú, né? Ah, outro, eu quero mudar no Brasil, eu não aguento esse país, eu quero ir para a Europa, nos Estados Unidos, a gente conhece o dono de uma das maiores heranças do mundo, que decidiu ficar no país para mostrar que é possível a plantação orgânica em larga escala, que é economicamente viável e é sustentável também, com o Pedro Paulo Diniz. Então, acaba parando essas desculpas, né, nesse momento. Então, a gente acredita que o grande legado, sem dúvida nenhuma, será a solidariedade, será esse novo olhar, né? Onde a gente vai continuar dormindo, né? Mas dá tudo certo, dá um triste momento. É que potencializou quem já estava nesse caminho, né? Que já era voluntário, já estava fazendo o bem, Exatamente. Fazer o mais uso, de potencializou o trabalho mesmo. Eu acho que sim, quem já fazia, quem já faz o trabalho voluntário, quem pratica a solidariedade, um impacto social, quem dedica a sua vida para essa construção de um mundo melhor, nesse momento, percebeu que está no caminho certo. E isso é extremamente importante também, né? É claro que nós estamos com muitas dores, é claro que todo mundo tem muitas dores, mas muita gente deixou de ter pânico, porque o pânico é aquilo que se paralisa. Tem medo, o medo é necessário para que não cometa nenhum, é um sentimento necessário para que não cometa nenhuma besteira, né? Mas tem medo, mas não deixa o pânico paralisar. Então, por isso que a gente tem tanta movimentação e tantas pessoas indo em busca desse sentido da vida, da essência da vida, tudo que é importante, sabe? A gente tem um olhar muito esperançoso, sem dúvida nenhuma. E esse... Não só um olhar, vocês têm uma postura muito esperançosa, que leva a esperança. Eu acho que agora, principalmente, depois... A pandemia foi um ensinamento. Estamos durante esse ensinamento para podermos enfrentar algo muito maior, que vai ser a urgência planetária para a gente poder mudar esse sistema para poder conseguir um equilíbrio. Porque nessa direção que a gente está indo, a gente está indo para um futuro muito negro. Mas eu também percebo que essa mudança está acontecendo e a gente está cada vez mais se fortalecendo para poder enfrentar enfrentar essa urgência, enfrentar esses problemas todos de forma solidária. A palavra solidariedade você traz com muita propriedade. Eu gostei muito disso aí, porque foi a primeira... Os primeiros palestrantes que botaram a solidariedade como o ponto principal dessa mudança. E eu acho que essa mudança ética passa pela solidariedade solidariedade, porque é o cuidar do outro, é o cuidar de todos, além de si. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito inspirador e certamente vai nos guiar para essa transformação. Vai nos ajudar a gente se guiar para essa transformação. Meu muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. agradecemos. Gratidão pelo carinho, pelo convite. Vou finalizar com uma história que a gente teve em Macapá. Nós estávamos almoçando, aí de repente veio uma mulher em situação de rua e disse assim, se sobrar o almoço, vocês me dão? Não, se sobrar não, vem almoçar com a gente. Aí ela fez isso. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Então, gratidão, porque dizer muito obrigado para a transformação que vocês estão fazendo no mundo é pouco. Muita gratidão que vocês estão fazendo pelas escolhas que vocês fizeram na vida. Muita gratidão pelo impacto que vocês estão fazendo no mundo. Um beijo. Um beijo. Muito obrigado. Tchau. 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 E aí O que é isso?